olá meus webes espectadores começando mais um vídeo aqui do canal velhos cartuchos e nesse vídeo vamos para mais um game play que é do motovlog brasil é um jogo disponível para android tá bom então vamos lá seguindo a mesma linha idem de vídeos conforme a gente fez anteriormente jogando o game pela primeira vez e gravando para ver o que que dá deixa eu ver aqui atenção use o botão central do celular para sair os aplicativos concessionária visite para comprar novas motos hospital visite para recuperar vida posto de gasolina oficina visite para modificar esse veículo ponto de venda de bebida tá ponto de venda de comida e casa beleza eu estou a pé por enquanto deixa eu ver se a gente consegue encontrar aqui alguma aqui ele pula sua moto foi para o pátio da prf usa o aplicativo hub localizado no celular para ir até a delegacia e recuperá-la tá hub delegacia será ah tá sua moto foi para o pátio use o aplicativo hub localizado abriu ok bem não fez nada ah tá aqui achei a moto ah 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 Abriu, abriu. Beleza como é que eu pentei agora. Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui que tá. Aqui ele empina, aqui tem buzina também, nossa velocidade. É melhor para o aceso. Aqui ele empina. Deixa eu ver aqui, deixa eu explorar um pouco aqui esses líquidos na tela. Na tela, pra gente ver aqui se aparece alguma coisa. Opa! Eita nóis! A gente também empina a moto aqui. Eita nóis! Eita nóis! Eita nóis! Eita nóis! Eita nóis! Bom, eu sou meio noob aqui pra controlar, mas os comandos estão meio complicados aqui. Vamos tentar. Ele é bem sensível, você toca, dá um toque bem de leve ele já vira bastante. Eita nóis! Seu veículo foi apreendido e levado por parte da pólice. Infrações com sangue perigosas colocando a sua própria vida em risco dos outros cidadãos. Eita nóis! Não respeitou o limite de velocidade permitido pela via. Passou pela liberação policial em alta velocidade. Tentativa de fuga será cobrada uma taxa de 200 dólares para liberação do veículo. Ok! Beleza, né? Beleza, né? Mas é isso então pessoal. Como vocês podem ver, já deu pra ter uma noção aí do que que é o jogo. Tá? Então a gente vai ficando por aqui, por esse vídeo é só. E daqui a pouco a gente volta. Falou!